E aí, assistiu o UFC 300 com o botico na mão, né? Mão suada, camisa empapada... Eu não. Quer dizer, botico na mão e mão suada, sim. Mas camisa empapada, não, porque a minha maravilhosa Tech T-shirt não permite. A parte que ela tem regulação térmica e, por isso, evapora suor bem mais rápido, vocês já sabem. Não é uma camisa de algodão comum que, no momento da tensão, parece que você tá vestindo ali uma toalha molhada, pesada. Mas se liga só nesses pontos fortes que eu ainda não falei. A superfície lisa permite uma absorção mais eficiente de corantes. Por isso, não desbota e por isso que as cores são bem vibrantes. O modal, esse tecido três vezes mais macio que o algodão, possibilita a camisa suportar mais ciclos de lavagem e secagem, em comparação com o próprio algodão. Por isso, a duração dela é também até três vezes maior do que as camisas convencionais. E com o cupom sexto round tudo junto, você tem 12% de desconto nessas maravilhas aqui, não só nas Tech T-shirts, mas em todo o site da Insider. Vale e muito o teste. O link pra Insider, como sempre, tá na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos pra resenha. Max Holloway foi simplesmente o maior destaque, o maior vitorioso do UFC 300. Card montado por Dana White pra ser, do início ao fim, o mais denso da história do MMA. E olha que nem tô me referindo aos 600 mil dólares, 3 milhões de reais que o cara levou só em bônus, por performance e luta da noite. Entre parênteses, o valor normal desses bônus é 50 mil dólares. Dana White subiu na pressão, ali na coletiva de imprensa, por causa das festividades. E Holloway acabou ficando com dois dos três bônus. Isso quer dizer que em 30 anos de evento, nunca ninguém deixou o octógono com essa quantia extra. Mas a grana não foi o principal motivo. O principal motivo foi que Holloway vs. Gates era a luta mais aguardada do UFC 300 pelo público americano, o maior mercado consumidor de MMA. E se esse card fez, de fato, os números revelados pelo Dana White, um milhão de pacotes PPV vendidos, mais 16 milhões de dólares em bilheteria, a terceira maior da história do UFC, muita gente testemunhou esse alquimista abençoado produzindo ouro com as próprias mãos. Para só pra refletir sobre o cenário. Holloway era zebra na proporção de quase 3 pra 1 lá na stake.com. Boa parte do público o via como um defunto em pé, um condenado. Porque se contra Dustin Poirier, a diferença de potência e adequação à categoria gritou, contra o ainda mais poderoso e violento Gates, Holloway basicamente caminhava pro abatedouro. Pra uma derrota certa e pra perda de alguns anos de vida. Pra piorar, muitos, como o Islamahashev, ainda o tiraram pra burro. Porque Holloway podia ter dito não pra essa luta meio sem pé nem cabeça, sem muita rivalidade por cinturão fictício, e podia pegar o Ilieto Puri agora no meio do ano pra tentar voltar a ser campeão. Mas as lendas nascem exatamente assim, quando todas as probabilidades estão contra e a entrega vai além da expectativa mais otimista. Em suma, Holloway botou o pescocinho na guilhotina, assumiu o risco pra lá de desnecessário e entregou um dos cinco maiores nocautes da história do UFC. Aliás, foi mais do que isso. Sim, fazer Justin Gaeth dobrar feito uma cadeira de metal no último segundo e sugar toda a energia de uma arena com 20 mil pessoas é fantástico. Dana White, maravilhado, até descreveu o momento com bastante precisão. Abre aspas. Aquilo foi tão poderoso que nas duas lutas seguintes, as pessoas pareciam anestesiadas, sem energia. Mas se eu limito a performance do Holloway ao nocaute, pode parecer que uma mão pegou, que um golpe singular resolveu. Não foi o caso. Pra dois jurados, Holloway vencer por quatro rounds a um. Pro outro, três a dois. Se não tivesse rolado o nocaute, ele teria vencido por decisão unânime de forma muito confortável. Porque o havaiano aterrissou 110 golpes a mais. Mesmo com envergadura bem inferior, soterrou Gaeth no volume. Dominou o tempo e a distância. Esse é meu ponto. A luta tava ganha. Não havia a mínima necessidade de se expor, correr qualquer risco extra pra garantir a vitória. Ainda assim, o kickboxer havaiano apontou pro centro do octógono e sugeriu vamos rodar os braços aqui, jogar uma roleta russa pra entreter o público. Gaeth sem opção, porque tava perdendo, foi. Mas como tava mais desgastado, porque apanhou mais e porque é menos acostumado com cinco rounds, quem levou a bala de prata foi ele. KO brutal que será eternamente exibido junto com o chute frontal do Anderson Silva, a bomba H do Dan Henderson no Michael Bispen, o rodado do Edson Barbosa, entre outros. A noite foi tão perfeita pro Holloway que até um tempero, um grau de dramaticidade foi adicionado. Ele levou o primeiro knockdown em 33 lutas profissionais, no quarto round. Fora isso, a perna dianteira também ficou completamente avariada pelas 33 lambadas que Gaeth deu nela. O resumo da ópera é que Holloway apostou alto, ganhou alto e agora todas as portas estão abertas pra ele. Falo do Tyroshot dos leves, do Tyroshot dos penas e uma terceira opção ainda mais rentável e notória. Aliás, ao mirar no campeão dos penas, Ilieto Púria, que tava lá assistindo da primeira fileira em choque, pra mim, Holloway optou pelo caminho menos atraente. Beleza, tem a chance de recuperar o cinturão perdido, mas ele já fez a transição pro peso leve, botou massa e o resultado foi maravilhoso. Pra que perder tudo de novo, voltar e desidratar só pra repetir um feito? Holloway campeão dos penas é notícia antiga. Reconheço que se bater o pé, vai furar fila e cancelar a revanche imediata do Alexander Volkanovski, que vai ter o trabalho de esperar sentado. O próprio Topura confirma isso em papo com a ESPN, abre aspas. Pra mim, ficou claro que meu próximo adversário será o Max. Parabéns por hoje, mas depois de me enfrentar, você vai voltar pro fim da fila. Acontece que com a destruição do Gate e a derrota do Charles Dubronks, o caminho tá absolutamente desimpedido pro abençoado tentar o duplo campeonato no segundo semestre contra o vencedor de Islamahashev versus Dushin Puri. Simples, na concorrência com Armand Saruken, quem é mais popular e quem chamou mais atenção nesse UFC 300? A terceira opção é defender o cinturão BMF no segundo semestre contra Conor McGregor, caso o irlandês vença Michael Chandler no dia 29 de junho. Seria uma luta enorme, um passo à frente formidável pro McGregor continuar se provando, se testando, sem ser contra um wrestler da Guestanês e um vale-tyro-shot no peso leve pro vencedor. Enfim, quem fez o que fez tem todo o direito de escolher o que bem quiser. Se rola e quiser voltar pro peso pena, tudo bem. O mais bacana é notar que o cara construiu todo esse mar, esse volume de trabalho digno já de rol da fama com apenas 32 anos de idade. Me lembro bem que em 2016, no defunto blog sextorround.com.br, lancei um texto cujo título era Max Holloway será campeão do UFC. Porque ele, na época com 24, já atuava em nível alto demais. Dominou o ex-desafiante número 1, Ricardo Lamas, exatamente na luta em que criou essa onda de apontar pro centro do octógono no finzinho, sugerindo o roleta russa. Sem dúvida, é um fenômeno do nosso esporte. Isso sempre foi bem aparente. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura de Max Holloway e Justin Gates? E, principalmente, o que acha que o futuro reserva a esses dois? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor. É uma forma de você colaborar aqui com o canal e não perde as outras resenhas desse UFC 300. Falei sobre Charles Dubronx vs. Armand Saruquian, Alex Poitain vs. Jamal Hill. Por enquanto, só essas três resenhas. Não vai dar tempo de fazer outra no domingo. E vamos abordar as demais lutas, as dos brasileiros, Kyla Harrison, entre outras, no podcast do Sexto Round nessa segunda-feira, ao vivo aqui no YouTube, a partir da 1h da tarde. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano. Então, anota aí na agenda e esteja com a gente ao vivo aqui no YouTube para a gente passar limpo mais de uma hora de papo. Beleza? Grande abraço a todos e até amanhã.